Já faz quase duas horas e eles não voltaram ainda A Maria deixou o celular aqui E eu to tentando ligar pro Iguinho e ele não atende João vai lá, fica esperto se você não vê eles viu Mano agora eu to ficando preocupado em real Eu to muito preocupado Eu vou tentar ligar pro Iguinho de novo Tenta ligar pro Iguinho Gente vocês sabem que a Bang é a patrocinadora aqui do canal E eu AMO BANG BRO Já falei várias vezes que Lemon Drop é um dos meus sabores favoritos E tem muita gente que tem vontade de comprar Bang Então é só ir no primeiro link da descrição Que é o site da Bang Então vai lá comprar o seu e aqui ta um cupom de desconto pra vocês Mano o Lemon Drop é muito bom Aqui ta o Instagram da Bang e o Instagram do CEO da Bang também Eles postam várias e várias coisas legais Então é isso, tamo junto, valeu Bang pelo patrocínio É nóis, valeu To gravando já, ta chamando? Eu to ligando pro Iguinho de novo Ta chamando nada Só que ele não atende Porque tipo, eles foram pro mercado já Ele e a Maria foram pro mercado já faz quase 2 horas E a Maria deixou o celular ali no sofá E ninguém sentiu Mano isso é perigoso demais, vamos falar com o João Vamos, vamos falar com o João Porque ele não atende por nada Ele não atende? Só chama, só chama Mano é perigoso A Maria entrou lá no mercado já faz quase 2 horas e eles não voltaram ainda A Maria deixou o celular aqui e eu to tentando ligar pro Iguinho e ele não atende É sério? É sério, eu não tô zoando Ele já faz muito tempo Igual a Maria? Não, ela deixou o celular aqui, eu to ligando pro Iguinho O Iguinho não atende Não Mano, mas ta sem carro mano E agora? E agora? É perigoso os dois sozinhos Mano, será que o Guarito empresta a moto dele? Mano Será? É perigoso isso Eles foram comprar coisa pra gente comer a noite Não, eles falaram que eles iam apreender a gente Eles não apreenderam Eu tava pensando, calma ai Você ta sem carro, isso que é o pior né? Mano, eu jogo sem carro, não consigo nem sair daqui Mas... Você ligou pro Iguinho no WhatsApp no normal? Aham Não usou em nada? Nada Será que ele não deixou o celular ai também? Tipo ah, vamos sem celular pra não ser roubado E deve estar lá no quarto Pode ser Mas se você ta no quarto, você ouve chamar e ligou muitas vezes Ou não Então, mas o celular pode estar no modo que tava parado Que ele já ta tentando Não tem o que ir pra pedir, tá ligado? Quer tentar pedir a moto? Ah, mas é perigoso É perigoso também Mas pelo menos tipo assim, se eu pedisse Eu só passava ali, tá ligado? E voltava rapidão Sei lá Será que eu peço? Tenta pedir Não, pra pelo menos eu passar aqui por trás Ué, tem isso Faz tempo mesmo assim? Faz Faz, porque 2 horas E demora tanto também, né? Eles iam comprar o que? Pouca coisa, né? Passei até Mano, eu pedi por lá Você já olhado na casa? Porque imagina vocês tão procurando eles tão ai Já Já olhou tudo Tá, deixa eu pedir pra ele lá então Fica de boa Eu vou só conversar com ele Falar que a Maria foi no mercado Se ele me empresta Fechou Explica a situação É, não Vou explicar pra ela Meu, a Maria foi no mercado, tá? Ele deve ter visto, né? Ou ele nem tava aí Devia estar o filho dele Se traz mais de 2 horas É Mano, eu acho que ele vai emprestar Será que ele vai emprestar? Se ele viu ou não, né? O pessoal sai Mas eu acho que ele vai emprestar É, pra ajudar, tá ligado? A situação tá difícil O João tem que ir logo lá Pelo amor de Deus Vai, o que aconteceu? O que aconteceu com ele? Tá Eu vou lá Só que é o seguinte Ele tem capacete, ele tem tudo Só que eu não posso andar de chinelo Ele emprestou? Presta o tênis Tá, presta o tênis João, mas toma cuidado também, véi Não, relaxa Eu não vou fazer nada Eu vou ir aqui por trás Vou passar na avenida E já era Não vou nem parar Porque, gente, é sério Porque eu odeio pedir coisa emprestada Sabe? Tipo assim Carro, moto, outros Roupa Porque, mano, imagina Eu tô com o tênis do Henrique Eu usou o tênis O meu tênis é meu Sim Agora eu usou o tênis do Henrique Sabe? É muito pior É, tá com o seu celular, o dinheiro Guarda tudo, né? Deixa com ele Deixa tudo guardado Só vou levar minha habilitação Acho que eu não vou levar nem dinheiro Pra não perder nada do bolso Toma cuidado Não, toma Vai lá encontrar ela Mano Vamos tomar uma moto João, vai lá Fica esperto se você não vê eles, viu? Gente, o João foi Henrique, o João foi Mano, mas eu acho que ele vai encontrar uma pessoa Mano Mano, eu acho que o João tá chegando Acho que o João vai ver um barulho de moto É É É ele mesmo É E aí, João Para lá Para lá Mano, ele falou que nada já Nada? Caramba, o João ficou uns 5 minutos, mano Mano, agora eu tô ficando preocupado real Eu tô muito preocupado Não, eu vou tentar ligar pro Guinho de novo Tenta ligar pro Guinho Tenta Mano, eu tô ficando preocupado Tenta ligar de novo pra ele Entra pra dentro, entra pra dentro Vamos entrar pra dentro O João tá guardando a moto Mano, do céu, João Caramba, João, e aí? Mano Nada Tipo assim Vai ficar tudo também É Faz muito tempo que um ano de moto E a embreagem da moto dele tava meio solta assim Sabe Tipo Mano, jeito O cara anda com a moto todo dia Então ele consegue E aí eu fiquei meio preocupado Aqui é a avenida também E tal Mas eu fiz todo o percurso Como se eles estivessem A pé A pé Eu fui por trás Vim pela avenida Caso eles estejam vindo por aqui Passei aqui Ainda fui na esquina E voltei da esquina pra cá Entendeu? Vim de lá Passei na frente do Pão de Açúcar Não parei Com medo também Sei lá, não sei travar a moto direito Imagina, eu paro a moto do cara Na projeção que alguém rola É E aí tipo É uma situação que a gente já tá ruim Pra piorar é dois palitos Entendeu? E agora mano? Que que a gente faz? Mano, eu tô achando que o celular dele tá aí Porque tipo assim Não tem porque a Maria deixar Sabe, eu acho que eles estavam aí na Maria Meu, vamos deixar o celular Caso a gente seja roubado? É E aí eles foram e deixaram o celular aí Eu acho que é isso Mas é muito tempo fora mano Isso que preocupa mais É, eu preferi a pé Do que ir com a moto dele Você quer ir a pé? Vamos Vamos então Deixa o câmera comigo Agora que a gente tá indo andando E aí não é tão perto, entendeu? E a gente também não sabe pra onde a gente vai Porque se liga A gente pode tá entrando aqui à esquerda E eles estarem vindo pela avenida Como a gente pode pela avenida E eles virem por aqui Entendeu? Então tipo assim, a gente vai ter que arriscar Eu acho que por aqui é melhor Vamos pelo bairro Porque a maioria das vezes que a gente foi andando A gente voltou aqui por dentro É um pouco mais seguro Então vamos por aqui também Pior é que eu fiz todo esse caminho de moto Então a gente fazer esse caminho a pé É meio que burrice também Tá ligado? Ah mano Mas a gente... É tipo assim, as vezes eu só passei na hora errada É Mano eu vi duas pessoas virando Mas nada a ver Era a mais velha Ali? Não tem porque eles virarem Mano eles vão tá vindo reto Ou eles tão vindo reto por lá Entendeu? Só que tipo... Que susto mano Mano eu já tô tenso Juro, já tô meio... O cachorro laxa e eu me cago Mano porque ó, pensa Eles vão no mercado, certo? Dez minutos andando No máximo Vinte minutos dentro do mercado E dez pra voltar Não, isso aí eu tô falando muito Tipo vinte... Ninguém fica vinte minutos no mercado Ainda mais eles que iam voltar a pé Então tipo assim, eles iam comprar chocolate, bolacha, refri Alguma coisinha besta, entendeu? Pra voltar na mão Então não tem porque eles ficarem demorando Sabe o que é o problema? Real? Cinco e meia Daqui a pouco vai começar a escurecer E aí já fica bem mais chato Entendeu a situação E gente, até eu vou dar uma guardada na câmera aqui Qualquer coisa eu ligo de volta Aquele é muito bom ficar andando com uma câmera na mão aí Imagina a gente ser roubado aí Piorou tudo De blusa marrom? Mais ou menos a minha altura? Agora mesmo Nem um tempo atrás Umas duas horas atrás Nada Não vai saber Não vai saber Mas tá bom, obrigado Obrigada moço Valeu Mano, a gente já tá na avenida aqui A gente passou na frente do Pão de Açúcar E nada Caramba Não, e a gente tá andando o que já? Uns vinte minutos Que foi o tempo da gente ir e voltar E outra vinte minutos Que a gente tá olhando tudo Se a gente for e voltar Dá uns quinze minutos vai De voltar Mano, era pra eles terem chego Já há muito tempo Opa Opa Eles chegaram? Chegaram, chegaram Chegou mesmo? Ah mano, tô de palhaçada Maria Onde vocês foram? Mano, vocês saíram faz umas três horas já Nós tá até gravando Mano, eu andei Pedir moto emprestado do Guareta Saí de moto Caraca, hein? A gente foi lá no Pão de Açúcar a pé agora O Carlos já não aguenta mais andar O Henrique não aguenta mais andar Eu não aguento mais andar Viu ligação do Henrique no seu celular? Vocês foram aonde? A gente deixou o celular em casa A gente deixou o celular em casa Porque a gente tava com medo de ser saltado Vocês foram no mercado? Sim O mercado é aqui do lado É maior e é menor Mano, vocês andaram até o Big Ah E sair daqui Duas horas da tarde Agora é seis Eu avisei Eu avisei Eu ainda falei assim Que anda no mercado Aí essa foi a preocupação Porque aí eles falaram Mano, eles foram no mercado Duas horas da tarde Agora vai dar seis da tarde e nada Não Mano, eu tô suando Eu andei de moto Eu andei de moto Vocês estão entendendo que eu andei de moto Atrás de vocês? Do Guareta Vocês compraram o que? Foi salgadinho Vamos comer, vamos comer Mano, compraram salgadinho Bolar só porcaria Meu Deus do céu Minha irmã vai me matar do coração ainda Tchau